O acidente foi na rua Michel Mansur, no bairro Boa Vista. O carro seguia sentido ao bairro Bom Pastor, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O motivo, segundo Antônio, seria que uma cigarra entrou no veículo. Atrapalhou a minha visão, bateu na vista, e que eu fui bater nela, tirei a mão do volante, e me coludia com o poste. A batida do carro não deixou apenas um poste destruído. Este daqui, que fica um pouquinho mais atrás, ficou danificado, e este daqui da esquina foi puxado pela afiação, e a gente percebe que ele ficou totalmente destruído. Por sorte, como era feriado na cidade de Varginha, não havia ninguém próximo a essas empresas. Por sorte, a vítima não ficou ferida, mas o susto foi grande. Ele morreu detutado, né? Graças a Deus, estou bem. Olha o que aconteceu, é o seguinte, aquele negócio entrou lá dentro, o cara tirou a mão do volante, ele mesmo falou ali. Estava dirigindo, subindo, sentindo ao bairro, bom pastor, perdeu o descontrole do carro, e olha, olha o estrago, velho. Por sorte, graças a Deus, ele não teve ferimentos, mas olha o estrago que ele fez. Ele ali prejudicou três postes, dois postes inutilizáveis, caboclos.